Então vamos verificar o que que teremos de spoilers para a próxima semana, então sejam todos bem-vindos a mais de canal do Nendis, em que você é a Awakening ainda na luta para pegar a deusa Ares aqui, mas em breve vai sair o compilado dela. E vamos falar então, já que estamos falando de Banner, quem que será o próximo Banner da próxima semana aí, né? Então já começando aqui, os spoilers, o que que a gente vai ter aí? É um personagem muito interessante, personagem metagame aí, quem não teve a oportunidade de pegar ele vai ter agora, é meio difícil porque é o retorno dele, é o El Cid, né? Então quem ficou com poucos fragmentos para pegar ele, vai ter a oportunidade de pegar mais alguns fragmentos também, ou quem já pegou ele, já fechou os upskill, vai ter a oportunidade de esquipar a semana inteirinha, né? Eu não cheguei a mostrar para vocês como que ficou o meu na versão final, mas ele ficou 3-4-4-4, né? O meu El Cid aqui. Então é quanto vocês verem aí nas gameplays, é dessa vibe, né? Como eu resolvi focar o meu investimento maior na deusa aérea, se ele ficou daquele jeito, eu ainda continuo jogando com ele, com alguns combinhos pontuais, ele mesmo 3-4-4-4 está vingando, mas ele vinga mais na rodada 3, tá? Na rodada 1 e 2, ele não mita tanto assim não. Mas enfim, é mais também devido ao ataque batom, dá para fazer os combinhos de dupla ação. Mas é um personagem muito benquista aí pela comunidade, é um dos top tier DPS hoje, e quem ainda não tem ou começou o game agora, vai ter essa oportunidade de pegar. Vai? Claro que talvez não, principalmente para quem começou o game agora, que um dos eventos que teremos aí para a semana que vem é o Gato da Fortuna, né? O Gato da Fortuna que vai chegar sempre na primeira e segunda-feira, e dia 1º de abril, dia da mentira, espero que não tenha nenhum bug, e o Gato da Fortuna chega aí na mentira e que ele minta que vai flopar novamente aí as minhas gemas, né? E que venha muitas gemas aí para nós também. Então esse aqui já é um evento meio que óbvio que vai vir, né? Que é previsível aí para a gente. Outro evento que ainda não tem aqui, mas deve chegar na semana que vem, é o rank da temporada. Então você vai subindo aí no seu rank dos duelos galácticos, para que você pegue lá todas as recompensas, ou mais alto que puder até o Imortal 5, se não me engano, você já coleta aí todas as recompensas também dos duelos galácticos. Outra coisa que teremos semana que vem, que caso eu esqueça de falar, né? Ou poste algum vídeo gravado nesse fim de semana, enfim. A partir de segunda-feira devemos ter o Campeonato de Cavaleiros, que vem normalmente na última semana. Aqui a gente consegue fragmentos de livros azuis e gemas avançadas diariamente de segunda a quarta-feira, né? E quinta e sexta só joga quem for classificado ali também. Então é mais uma novidade aí para a gente. Nos spoilers não apareceu nada que vai ter aí referente ao novo mangá, ou do Alba África, ou também referente à próxima lenda, né? Que a gente tem ali para pegar fragmentos. O próximo evento que vai chegar aí para a gente é a Skin Flip, o evento, né? Pay to Win. E vocês estão ligados? Na próxima atualização teremos aí também o cashback bônus da Apetoide, né? Então quem recarregar no dia 28 de março, além do cashback que você já tem no aplicativo da Apetoide, do seu Sanky Awakening, você vai ter mais cashback bônus também. Mais informações, link na descrição dos vídeos, inclusive de como baixar o aplicativo Apetoide, que é uma loja de aplicativo, que tem vários jogos, e você poderá baixar o Sanky Awakening e ter cashback na hora que você fazer suas compras lá. Então, temos algumas skins aqui cotadas para chegar. Quais seriam as skins? Temos três, que foi spoilada aí para a gente. Poderíamos ter o Mood Divino, que é uma skin que eu acho muito da hora. O lance é que eu acho que ficaria muito mais legal o Mood Divino chegando com o seu banner, né? Então, meio que fica meio sem graça. O Mood Divino já deve demorar aí, talvez, algumas semanas para ter o seu retorno, mas seria legal o Mood Divino aparecer aí com a sua skin. Mas a GT nem sempre segue essa regrinha também. Poderíamos ter também a skin do Afrodite Divino, também gostariam que seguisse aquela regra, né? Retornasse o banner e viria já com sua skin também. Mas, como a gente pode ver, talvez não siga essa regra. Mas, talvez, possa seguir essa regra. Como assim, né? Pode seguir essa regra. Que também foi especulado que poderemos ter uma skin repetida. E a skin repetida seria do Camus Sapuri. Então, seria isso daí, meio nada a ver, mas, teremos aí um banner que é repetido e não tem skin também, que no caso é o Elcid. Então, poderia contemplar aí uma repetição de skins. E aí, depois do Elcid, poderia vir o Mood Divino ou o Afrodite Divino. E aí, eles venham com sua skin. Mas, seria essas três skins. Possibilidade de duas novas ou uma repetida, de acordo com os spoilers aí que foram passados para a gente, tá? Mas, beleza. Voltando aqui para o servidor global, também teremos aqui a invasão da dimensão, que talvez possa aparecer aí para a gente. A invasão da dimensão é um evento que a gente consegue. Talvez, quem sabe, possa aparecer alguma skin aqui também nova, como a do Camus Sapuri, né? Que poderia deixar de ser free to play. E, quer dizer, Patreon virar aqui free to play também. Mais ou menos, porque aqui também mesmo free to play é tenso. Pegar alguma skin aqui. Mas, teremos aí o retorno desse evento. Mas, talvez. Esse aqui não é aquela coisa assim, ah, garantido, que vai aparecer aí para a gente também. Outra novidade que eles colocaram aqui para a gente também, né? Que foi spoilado. É que vai ter a promoção do 1 dólar e ganha 1 upskill. Que viria aí o Cardia. Né? Não sei por que viria o Cardia, mas, enfim, poderia vir talvez o Elcid, o próximo Ser, que seria no caso aí o Sukiô. Mas, independente de quem venha, vamos ver se realmente vai aparecer sim uma doleta para ganhar um upskill que tem um custo-benefício mais atrativo do game referente a upskill. Desde que você precise de upskill daquela unidade também. Então, referente aos spoilers, seria isso, tá? Mas, temos algumas novidades que eu gostaria de apresentar para vocês de expectativas para o servidor chinês que já foram postadas essa semana para a gente coletar alguns feedbacks nas próximas semanas também. Para começar, o vídeo anterior onde eu apresentei o novo Cosmo, né? O novo Cosmo que tem aí a possibilidade de aumentar mais 80% do dano final em algumas builds, superando aí a eficiência, talvez, de uma víbora de chifres, de um céu e terra, mais voltados para formações tanker também. Na medida que eu for procurando ainda gameplays do Sukiô, que até hoje não consegui trazer aí para vocês. E do Afrodite, Sapure, caso eu consiga encontrar aí algumas gameplays, eu posso passar também o feedback referente a essa, como que fala? Esse Cosmo lendário aqui, inclusive o Cosmo azul também, né? O Cosmo azul, ele possivelmente deve ser o Cosmo do próximo mês. Nesse vídeo, eu comento um pouquinho mais sobre os dois próximos Cosmos, mas o que a gente mais gosta é do Cosmo lendário. Também vai chegar o nosso Sage. Eu já trouxe aqui a gameplay dele. Eu achei um personagem aí um pouquinho razoável, né? Não achei ele legal demais, nem ruim demais. Fiquei com aquela expectativa mais ou menos Afrodite e Sapure. E isso quer dizer que, né? Afrodite e Sapure não foi muito bem recebido. Eu tenho expectativa que nessa segunda-feira também possa ser anunciado algum buff nele, né? Para a chegada dos duelos sagrados. Mas vamos conferir aí na quarta-feira como que vai ser as minhas primeiras impressões de eu jogar com ele, se ele realmente vai estar muito situacional ou não, porque até mesmo ele é mais interessante quando a gente está enfrentando o Bigs Controle, a gente pode sair de alguns controles. Vamos ver como que vai estar as situações aí com os duelos sagrados e vou trazer para vocês no segundo vídeo da próxima quarta-feira. Também temos aqui o Alonio, né? Estou despertando o meu, mas o meu estou esperando. Vai demorar muito tempo aí para chegar também. Mas nos próximos dias vai aparecer mais Alonio. Então, você tem que ficar preparado para enfrentar o Alonio. Inclusive, nesse vídeo aqui, eu já mostrei como que foi aí a minha sorte para pegar o Aloniozinho também. Na minha segunda conta, infelizmente, eu não dei muita sorte. Gastei quase 80 pedrinhas na minha conta secundária que eu não gravei para vocês. Embora não dá para ver muitos Alonio agora, que normalmente vai ver quem é mais Petwin, está jogando mais lá no lendário, por exemplo, que poderá ver jogadores que estão jogando mais competitivo e querem já testar também o Alonio. Mas para jogadores mais free to play, mais casuais, poderá sim encontrar o Alonio. Eu, por exemplo, que sou um jogador mais casual, estou despertando o meu de boas, demora aí um total de 18 dias para pegar aí alguns jogadores que não são ansiosos igual eu, vai ter ansiosos para o jogo, né? A vida tem as outras ansiedades. Mas enfim, mas quem não for assim ansioso igual eu, vai economizar alguns recursos também. E falando também em outras coisas da vida, eu fechar a parceria com a Amazon, tá galera? Então, caso vocês façam compras aí pela Amazon, além de comprar também no Sensei Awakening pela Apertói que você ajuda o canal, e na Amazon, você pode pegar o meu link que vai abrir na página principal da Amazon. E se você não fechar a página e ir indireto no produto que você queira comprar, você vai ajudar o canal aqui com uma comissão da Amazon, a gente ganha a comissão de quem baixou aí a Apertói, né? Então, eu sei que há poucos jogadores são cachers aí no game, mas eu sei que muitos de vocês compram aí online, hein galera? Então, quem puder dar essa moralzinha para o NEM, vou agradecer muito e deixar um comentário caso você faça uma compra que estamos começando agora e eu ainda tenho que verificar aí as primeiras compras de quem está podendo ajudar o canal. E não menos importante, lá no servidor japonês, eles também atualizaram a inspecção do santuário, né? Eles colocaram, inclusive, o Moodivino, o NEM, como você sabe que é japonês. Além dos nomes serem um pouquinho diferentes, o texto do mandarim para o japa, nós temos a classificação de SR, SSR, né? Então, a classificação deles é diferente do nosso SSSS aqui também. Até hoje, não recebemos esse tipo de atualização na inspecção do santuário no servidor global. No servidor japonês, eu lembro que teve o Gestalt, mais ou menos, quando estava lançando lá o CER do Gestalt também. Então, tem uns 3, 4 meses. E isso é uma futura novidade que poderá ser implementada no inspecção do santuário aqui do servidor global que já passou da hora também, né? E lembrando, se você ainda não fez tudo aqui do seu inspecção do santuário, pelo menos eu estou gravando esse vídeo na sexta, né? E na sexta já está assim. Pelo menos no servidor A1, que é o meu. Dá uma olhada aí, se não, só colete o que tem para resgatar também, beleza? Então, a gente vai fechando o vídeo assim, né? Com expectativas que algum dia eles atualizem, que é a inspecção do santuário também. E vida segue, aumenta mais opções aqui para a gente. E esses foram os spoilers para a próxima semana. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Bom final de semana para todos. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau